Na rápida sessão realizada na Câmara de Santa Rita do Araguaia, o vereador João Batista Gomes solicitou a construção de redutor de velocidade na principal avenida da cidade. Nós tivemos duas indicações na noite de hoje. A primeira foi para que, enviando cópia inclusive para o DENIT e para a Prefeitura Municipal, para que eles possam estar construindo dois quebra-molas na avenida Valkir Vila de Resende, porque a gente sabe já os grandes transtornos que tivemos com relação a acidentes, inclusive com vítimas fatais nesse setor ali correspondido entre a esportiva, lá onde era a antiga esportiva, Valdinha Modos ali, até aqui no setor aqui já próximo ao supermercado Ponte X. Então, dentro desse perímetro, é para que construam dois quebra-molas para reduzir um pouco a velocidade dos veículos, tirando um pouco esse risco de acidentes. E a nossa outra indicação foi para que a Prefeitura possa estar encaminhando também as farmácias locais, para que elas possam estar realizando plantões nos finais de semana e também feriados. A gente sabe que o Alto Araguaia já realiza, devido ao grande número de farmácias que temos lá, e aqui em Santa Rita também já temos três farmácias. Já é possível também estar aí realizando esse rodízio de plantões em Santa Rita do Araguaia, atendendo a toda a população de Santa Rita e região. O vereador Martim Ferreira de Souza falou sobre a questão de doação de terrenos para a construção de pequenas empresas. Luiz Neto, a nossa questão aqui, toda essa empresa que está lá em Santa Rita do Araguaia, seja bem-vindo. Agora nós queremos o comodato, a homologação, que essa empresa vai querer o prazo para se instalar aqui, o prazo fixado para que ela vai ficar instalada aqui. Que muitas das vezes, nós já provemos na gestão passada, o nome de empresa que veio para cá, quando nós fizemos uma sucessão de dez anos, que ela fica instalada, dando renda para cá, para o município. gerando emprego, e simplesmente quando nós fizemos essa proposta, ela não foi à frente. Então a nossa preocupação é conhecer realmente os fatos dessa empresa, se realmente ela vai ter um afinco dentro do nosso município, porque nós temos várias e várias pessoas precisando de loteamento para fazer casa, de moradia, e nós temos que ter um compromisso com a prefeitura, com a população, de gerar mais emprego. Nós não podemos embargar, jamais, com uma empresa que quer estar no nosso município. Agora nós queremos saber o compromisso que essa empresa vai ter com o nosso município, para que nós pusemos, estamos aprovando, esse projeto que eles estão pedindo. Nós queremos tomar conhecimento dos fatos, que realmente teve um vereador aqui que questionou que a empresa já foi instalada em Alto Araguaia e não foi à frente. E nossa preocupação, que será que ela vai à frente aqui, ou vai ficar com a cidade em Alto Araguaia? Isso foi a avaliação do vereador baixinho, que pegou o projeto para analisar. E nós vamos analisar de maneira possível, que for estará, trazer a recuperação dentro do nosso município. O presidente da Câmara, vereador Juraci Batista Pereira, fez um balanço dos trabalhos e convocou a população para a audiência pública do próximo dia 18. Bem, o que foi tratado na sessão é questão pequena, muitas coisas pequenas, questão de quebra-mola, questão, já estamos no final do ano, o prefeito já está aí resumindo o mandato, já está fechando as contas, então a gente está só à espera do final do ano mesmo. Mas o que mais importante aconteceu aqui foi, redebatendo o vereador, a audiência pública da usina Couto Magalhães. Então gostaria de conscientizar a nossa população da importância do empreendimento, da importância da audiência pública, da participação da nossa comunidade na audiência. Vai ser realizado dia 18 no ginásio de esporte, aqui na Praça da Prefeitura. Então gostaria de reforçar o convite que já está sendo veiculado nos meios de comunicação, a nossa comunidade em participar desse importante empreendimento que pode acontecer na nossa comunidade.